Quartas de final Slides & Grinds, hoje nós temos Dutinha versus Gabriel Fortunato, Lucas Marix, Dutinha versus Gabriel Fortunato. Se tem duas chances para acertar o manobra com o outro chá, não tem mais Slides & Grinds, nosso juiz, Leandro Bianchim, está aqui para dizer essa morte. Esse é o semanal de vocês, vai estar valendo, escolha entre Slides & Grinds, o Gabriel falou que ia deixar os caras escolhidos. Slides, Grinds, Grinds, Gabriel começa, boa sorte aos dois. Boa! 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 Aplausos Vamos lá. 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 Vamos lá.